O poder de investir através de um grupo de investimentos. Olá, aqui é o Rafael Yante e no vídeo de hoje eu quero te explicar melhor qual que é o poder de você fazer investimentos através de um grupo de parceiros, um grupo de parceiros que investe junto e eu quero focar aqui no mercado imobiliário, como que isso funciona para fazer bons investimentos em imóveis. Mas antes de eu te contar esse poder, eu quero te fazer um convite para se cadastrar na lista VIP do Anucar Imóveis. Para isso, basta você clicar no link da descrição desse vídeo e fazer o seu cadastro. E uma vez que você faz isso, eu te dou de presente um e-book chamado Como Lucrar Investindo em Imóveis. E nesse e-book eu te explico três grandes estratégias que você pode usar para fazer excelentes investimentos em imóveis. Bom, mas então vamos para o vídeo de hoje e na estratégia de hoje, ou nessa ideia de hoje, você ao invés de investir sozinho, ao invés de você pegar o capital que você tem, vamos supor que você tenha 150 mil reais para investir, ao invés de pegar só esse capital para comprar um imóvel, na verdade, você junta um grupo de pessoas, um grupo de investidores interessados em fazer também investimentos em imóveis, e aí cada um coloca 150 mil reais, por exemplo. E aí, ao invés de você ter apenas 150 mil reais para fazer o investimento, você tem, na verdade, 1 milhão e 500 mil reais. E aí, a grande ideia aqui é que quando você investe através de um grupo, você é muito maior, porque você tem o poder que um grupo tem. É aquela ideia de você pegar um palito e você quebrar ele, e você quebra ele facilmente. Agora, se você juntar 10 palitos e tentar quebrar esses 10 palitos, vai ser bem mais difícil você conseguir quebrar, porque aqueles 10 palitos juntos, ou aquelas 10 pessoas juntos, tem muito mais poder do que uma pessoa sozinha. E, para exemplificar isso, eu quero trazer uma ideia, na verdade, eu quero trazer um exemplo que o Fabrício Peruso deu em um dos seus artigos. Em um dos artigos, o Fabrício Peruso explicou que, usando essa estratégia, ele conseguiu fazer uma negociação muito interessante com uma loteadora. Então, o que aconteceu? O Fabrício tinha um grupo de investidores e ele fazia parte desse grupo, ele organizava esse grupo e ele falou que chegou para uma loteadora que estava fazendo o loteamento de vários terrenos novos e ele fez a compra de 20% desses terrenos, ou seja, era uma compra grande, era uma compra substancial para aquela loteadora, mas ele negociou e o fato dele ter esse poder de investir através de um grupo e de ser muito maior, ele teve o poder de fazer uma negociação bem interessante. O que ele fez? Ao invés de pagar os terrenos no ato da compra, ele negociou, e aí que vem o poder de ter essa negociação acontecendo, ele negociou de que ele só iria pagar aqueles terrenos dois anos depois ou ainda no ato da venda das construções que ele fosse fazer naqueles terrenos. Então, olha a ideia. O Fabrício e os seus parceiros, ou as pessoas do grupo de investimentos, eles compraram 20% de um loteamento, ou seja, eles compraram vários terrenos e eles nem tiveram que pagar esses terrenos. O que eles fizeram? Com o capital que eles usariam para pagar os terrenos, eles foram lá e começaram a construir sobre esses terrenos. E aí, eles venderam esses imóveis com as construções e eles tiveram que pagar os terrenos só depois da venda ou dois anos depois da data dessa compra. Agora, a pergunta que algumas pessoas poderiam fazer é Tá, Rafael, mas por que o loteador faria isso? O loteador fez isso porque, para ele, era super interessante o negócio. Porque, mesmo que ele não recebesse o capital ao fazer aquela venda daqueles 20% que o Fabrício e os seus parceiros compraram, ele sabia que a movimentação das construções das casas que o Fabrício e os seus parceiros fariam seria muito importante para fazer a venda dos outros 80% dos lotes. Eu estou mostrando um pouco dessa história aqui para te mostrar que investir através de um grupo de parceiros pode ser super vantajoso ao você conseguir fazer excelentes negociações. No caso do Fabrício e dessa história que eu te contei hoje, ele conseguiu a negociação de não pagar diretamente o terreno no ato da compra, e sim pagar depois que ele fizesse a venda dos imóveis que ele ia construir sobre esses terrenos. Ou ainda, ele falou que ia pagar só depois de dois anos da data da compra. E o dono do loteamento, essa loteadora, ela só aceitou esse negócio porque eles eram grandes, porque eles tinham um capital muito alto e porque eles realmente iam cumprir o que eles estavam prometendo, que era começar as construções imediatamente e com essa movimentação ele ia ter a vantagem de conseguir vender os outros lotes de forma mais fácil. Bom pessoal, mas então é isso. Esse meu vídeo aqui, ele é mais rápido do que o normal. Para te falar essa ideia de investir através de grupos, você pode começar a conversar com corretores, construtores, você pode começar a buscar, encontrar investidores que tenham ideia de fazer esse tipo de investimento para vocês começarem a criar esse grupo de investidores para investir junto e para ter um poder de barganha muito maior em cima dos próximos investimentos que você for fazer. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui embaixo um comentário me dizendo o que você achou. Se você gostou mesmo e quer realmente se aprofundar e entender as estratégias por trás de fazer um bom investimento em imóveis, a minha sugestão é que você clique no link da descrição desse vídeo para poder ter acesso ao e-book Como Lucrar Investindo em Imóveis e fazer automaticamente parte da lista VIP do Educar Imóveis. Mas é isso então. Muito obrigado pela sua atenção e a gente se vê de novo no próximo vídeo. Até mais!